Música Eu acho que a premiação dos parceiros é um dos eventos que a gente já devia fazer desde o começo, na verdade. Porque reconhecer essas pessoas é uma forma de trazer atenção para como você pode ajudar o TEP, não necessariamente sendo voluntário. Então, mesmo que você seja uma empresa, existem formas de você colaborar. Esse prêmio é muito importante porque reconhece, de fato, os profissionais e as empresas que estão empenhados em trazer recursos ou trazer ferramentas e fazer acontecer a construção. Então, é importante que as empresas estarem presentes e serem reconhecidas por isso. Eu acho que fazer um evento para premiar as empresas, mas dar ou entregar o prêmio para uma pessoa, é muito importante porque essa pessoa que foi premiada, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir homenageada e ela vai levar essa homenagem, essa felicidade para as demais pessoas da empresa. Então, isso é importantíssimo. É porque contagia pessoas, contagia mais pessoas, que é mais parte da tese de vocês. O TEP tem algo de diferente, algo que extrapola. Ele tem algo que as pessoas não conseguem entender. Por que ele motiva tanto? Por que o jovem vem? Por que uma empresa vem e fica? Muitas empresas, às vezes, têm o receio de doar porque a ONG não é transparente, ela não sabe exatamente o que faz. E, às vezes, eu acho que as ONGs pecam na transparência por falta de experiência mesmo, não é nem porque elas querem. E é um ponto que a gente vem batalhando muito, que a gente quer cada vez mais mostrar para as empresas que a gente, de fato, aplica todos os recursos que a gente tem possibilidade de aplicar, a gente aplica nas comunidades. E todas as empresas que se relacionam com a gente sabem disso, mas eu acho que é importante a gente criar ferramentas mensuráveis para mostrar para essas empresas cada vez mais entregar ferramentas para eles. Então, eu acho que é essencial esse momento em que a gente apresenta metas, em que a gente apresenta atividades já realizadas, em que a gente apresenta as empresas que costumam apoiar a gente, para que elas sejam exemplos para os próximos. Você receber um prêmio aqui na frente, mostra que sua empresa está comprometida, se a empresa foi construída com seus funcionários, o que fideliza a empresa é os funcionários falando bem no projeto e querendo fazer de novo. O diretor da empresa que saiu hoje aqui com o troféuzinho, ele vai lá na casa dele, põe no instante e ele vai lembrar todo dia. É um motivo de orgulho, ele vai mostrar para os amigos. Pode ser certeza que amanhã eu vou chegar lá no banco e falar como foi e tudo mais, e eu acho que vai ser uma injeção de ânimo para todo mundo querer fazer uma construção e trazer cada vez mais empresas, que é um projeto assim, um agnínio. É bom tirar as pessoas do escritório e levar as pessoas para ver uma realidade. Isso faz toda a diferença no seu dia a dia, cria um maior entrosamento do próprio time. A experiência da construção é muito boa, muito boa mesmo, em todos os sentidos. Mais do que fidelizar quem esteve aqui hoje, eu diria que 100% das pessoas que estiveram aqui hoje se fidelizaram ao teatro por causa do evento. Mas mais do que fidelizar, eu acho que ele aumenta a visão, ele potencializa. A gente teve um crescimento muito forte de 2010 para 2011 e a gente teve um crescimento consolidado no ano passado. Em 2011 foi um crescimento bem consolidado. E a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje com o teto no começo de 2012 é infinitamente maior do que a gente tinha no meio do ano passado. São ações muito mais massivas, são ações com muito mais voluntários. A gente tem, cada vez que a gente abre para inscrições agora, a gente tem 1.500, 2.000 pessoas ficando de fora porque querem se inscrever, mas não tem vaga suficiente. Então, a gente está atingindo muita gente agora e muitas empresas. Então, é isso que a gente queria se reunir, discutir um pouco nesse evento e mostrar o tamanho do passo que a gente está dando em 2012. Legenda Adriana Zanotto